A Cidade é ao vivo na tela da TV Sucesso, a sua bande em Goiás. Prepara a vinheta que agora é hora do esporte. Vamos falar de futebol, ontem não deu para o Tigrão, ontem o Tigrão caiu da ponte. Caiu da ponte, Rômulo, boa tarde para você, boa tarde para quem está acompanhando o Bande Cidade até agora, faz enfeite novo, gostaria dessas abolas também, né? O trabalho que deu para trazer vai ficar aqui até o Nilson de Rio Verde, tá? Ó, falando de esporte, o Vila caiu da ponte, não deu, hein? Não deu para o Vila Nova, perdeu por 2x0, dois belos gols e ali o velho conhecido da torcida do Goiás matando o jogo, né? O Elvis fazendo o segundo gol da Ponte Preta, uma pancada de cobrar falta na gaveta sem chance de defesa para o goleiro e o Vila Nova, então, tropeçando na rodada e vê o líder Santos abrir 4 pontos de vantagem aí na tabela de classificação. O Vila continua no G4, né? Mas é um tropeço aí que deixa o Vila Nova um pouco mais distante do líder. Será, Rômulo, que dá para o Vila buscar o Santos e quem sabe aí sonhar com um título de Série B? Não sei se título não, mas acesso sim, acesso sim, mas título não acho que não. Você acha que o Vila briga pelo acesso até o final? Acesso briga, título não. Também acho, acho que o Vila vai brigar pelo acesso, acho que nessa montagem do elenco aí, o Vila Nova tem tudo para poder aí brigar pelo acesso até o final. Saindo da Série B, outro colorado que teve uma noite difícil foi o Internacional que recebeu o Rosário Central no Beira Rio pela Copa Sul-Americana. Como trouxemos aqui ontem, o Inter precisava ali vencer por dois gols ou mais de diferença para avançar de maneira direta. Um empate, uma vitória do Rosário Central, o Inter estaria eliminado devido ao primeiro jogo. E aí ontem, no Beira Rio, o jogo ficou empatado em 1x1, com isso o Internacional se despede da Copa Sul-Americana de maneira precoce, nos playoffs. E aí, vocês já sabem, se o Internacional perde, a Renata Fan paga o pato no jogo aberto. Já tem a imagem dela aí, vamos colocar aí, vamos espalhar a zoeira. Olha lá, olha o que a turma aprontou, Romulo. Olha só, Giovanelli, Capelanes, Ulisses Costa, Chico Garcia e Sgarbi, todos eles felizes. E o Loirão, como brincam lá no jogo aberto, chateada com essa derrota do Internacional, dormiu de cabeça cheia, hein? Eu avisei ontem, né? Jogaram no Beira Rio, mas eu avisei ontem que ia ser a primeira decepção do Roger Carvalho. Vai ser a primeira de várias que ele deve ter, infelizmente. E aí você chegou... Está torcendo contra não, é porque o time do Inter não tem muita solução com o que está aí, não. Só se fizerem contratações. Aí eu vi, torcedor reclamando, né? Questionando quem que é a Enervalência, quem é Borré, quem é Alário. Então já tem esse questionamento já. Então a torcida já não está satisfeita com o elenco. E ontem eu vi, eu não sei, a gente precisa apurar como é que está os bastidores do Internacional. Mas após a coletiva do Roger Machado, eu senti que de fato há alguma situação complicada nos bastidores do Inter. Porque na coletiva ele já falou, né? Falou assim, ah, o treinador precisa de tempo, né? Somente o tempo dará sucesso ao treinador, espero ser mantido no cargo. Ou seja, já colocou ali que está balançando no cargo. Em dois jogos. Em dois jogos. Então você vê que de fato tem alguma situação nos bastidores do Internacional. E aí se o Colorado não abrir o olho, pode beliscar uma vaguinha na Série B do ano que vem. Ele estreou no Brasileirão, já no final de semana? O Roger Machado já estreou, já estreou. Pelo menos esse é o segundo jogo dele comandando o Internacional. Então a gente vê que de fato ele já estreou e a situação não está nada fácil. O Edmilson mandou avisar que hoje tem influsão rumo fora do Z4. Tenho minhas dúvidas. Então se tem influsão, vamos para os jogos da Série A. Bora ver? Vamos ver, vamos ver se de fato o Fluminense... O Edmilson está esperando só quem é que o Fluminense vai pegar algum bônus. Olha lá, olha lá. Olha, Edmilson. Edmilson. Olha quem que vocês... Dá um zoom aqui. Olha quem que vocês vão pegar aqui, Edmilson. Ah, Edmilson. Eu duvido. Eu duvido o Raul chamar o Edmilson para uma aposta nesse jogo de hoje. Eu duvido. Eu duvido. Olha lá, está desafiado ao vivo. Eu duvido. Se o Fluminense ganhar, você traz sua camisa do Fluminense e eu vou vestir ela ao vivo aqui no programa. Se o Fluminense perder, eu vou trazer o nosso superintendente comercial Edmilson aqui ao vivo para ele vestir a camisa do Palmeiras. Essa aí eu quero ver. Amanhã ele vai vestir a camisa de um time grande. E olha para você ver, Romulo, como é que estão as coisas. Você pode trazer duas camisas do Palmeiras, porque se o Fluminense ganhar, eu também viso do Palmeiras. Ah, então vai ser dois. Olha para você ver como é que está a situação. São dois bonitinhos amanhã de verdinho aqui. Se o Fluminense ganhar, eu visse a camiseta do Palmeiras. Ah, o Fluminense ganhar de Palmeiras não. Vamos lá para os jogos, então. Eu também acho que não. Eu falo assim, mas ganha não. Olha lá. Vamos começar aqui, ó. Sete horas da noite, Cruzeiro Jair Ventura. No Brasileirão, né? Então, Jair Ventura comandando diante do Cruzeiro. Jogo difícil, né? O Cruzeiro muito bem lá em Minas Gerais. Eu vou de Cruzeiro. Sete e meia, São Paulo. Ah, daí eu vou de Cruzeiro também. São Paulo e Botafogo, jogo interessante na rodada. É graça, hein? Eu vou de Tricolor Paulista. Eu vou de São Paulo também. Tem os meus motivos. É. Tem nada a ver com ser o time do meu sogro. Sem interesse. Mas tem os meus motivos. Oito horas da noite, Vitória e Flamengo. Reencontro de Davi Luiz com a torcida no Barradão. Eu vou ser obrigado a torcer para o Flamengo hoje. Eu vou ser obrigado a torcer para o Flamengo, senão meu dragão vai ficar mais complicado ainda. Sou mengão hoje. Vem, gol! Eu vou te falar uma coisa. Nesse jogo aí, para mim, sabe o que acontece? Rubro Negro vai pontuar nesse jogo. Vai. Nove e meia da noite, Atlético Aniense e Bahia. Meu dragão. Dragão, hoje vai começar a reação. Hoje vai ganhar. Hoje estreia o primeiro reforço que vai estrear o Gonzalo. O campeão ainda não foi, saiu no beat. Estava olhando no beat ontem até às seis horas. Eu lá doidinho. Não saiu. Vai sair campeão, 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 campeão. Não saiu o nome do campeão do beat. Mas saiu do Gonzalo. Então o Gonzalo, uruguaio, deve estrear, inclusive como titular, já que tem alguns desfalques. O Raul de Ney está fora. Acho que ele pode fazer a estreia já, uruguaio. Exatamente. Eu vou de Atlético Aniense também, porque o Adson vai pegar aquele vídeo que nós mandamos para ele, vai mostrar para os jogadores. O nosso vídeo vai salvar o dragão da série B. Vai salvar o dragão da série B. Vou participar. Fluminense e Palmeiras, sou Palmeiras e está feito. Viu se o Fluminense ganhar amanhã é o biscamento do Fluminense aqui. É, Palmeiras ganha o jogo. 2x0. Eu sou Palmeiras. Amanhã, Corinthians e Grêmio. Aí é empate. Aí os dois vai sair assim. Quando eu encontro ela, eu choro, choro, choro. Aí saí os dois chorando amanhã. Empate. 0x0 doído, Corinthians e Grêmio. Vai ganhar quem não assistiu o jogo. É, quem não assistiu, ganha. Assim a gente encerra o Bande Cidade de hoje. Obrigado pelo carinho da audiência. Não se esqueça, dia 5 de agosto tem novidade na programação da TV Sucesso a sua banda em Goiás. Criatura Juízo. Que Deus te dê em dúvida tudo o que me desejar. Inclusive, tira esse trem e feio aqui de Grêmio, que não pode dar azar. E cuide-se bem. Amanhã a gente volta, se Deus quiser. Quem que veio aí? Vem agora a Kátia Fonseca com o Melhor da Tarde. Fica com ela. Olho no olho, criatura. Tchau, tchau.